Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Café com Holder, onde vocês me mandam as dúvidas de vocês lá no Instagram e eu respondo aqui em vídeo no YouTube. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo pra se inscrever, clica no sininho e vambora aqui pro vídeo. Primeira pergunta do Elias. Por que empresas como a Coca-Cola tem o payout relativamente alto, mas o dividend yield baixo? Excelente pergunta, tá Elias? Bom, uma coisa muito importante quando a gente vai investir em ações por longo prazo, com a visão de sócio, é a gente tentar entender o perfil de risco de cada um dos ativos que a gente investe. Para pra pensar o seguinte, você tem duas ações, tá? Uma ação dela é, por exemplo, Ezetec, que é uma incorporadora listada na Bolsa aqui do Brasil, e a outra empresa é Coca-Cola, certo? E cada uma das duas empresas distribui 100% do lucro, tá? Não é o caso, mas vamos supor pra simplificar aqui o exemplo. As duas empresas distribuem 100% do lucro. A Ezetec distribui 100% do lucro e a Coca-Cola distribui 100% do lucro. Cada uma dessas empresas, elas distribuem R$1 por ação de dividendo. Qual empresa você acha que proporcionalmente esse dividendo vai representar mais? Ezetec ou Coca-Cola? Muito provavelmente seria a Ezetec. Por quê? Porque a origem desse R$1 de dividendo tá vindo de uma atividade de incorporação de uma empresa pequena, que é listada na Bolsa aqui do Brasil, e que explora o mercado basicamente em São Paulo. Ela é uma excelente incorporadora, na minha visão, é a melhor incorporadora que tem na Bolsa. Eu, inclusive, invisto nela já há um bom tempo. Mas é importante a gente entender que esse R$1 de dividendo que vende uma empresa com esse perfil é totalmente diferente de R$1 de dividendo que vende uma empresa como a Coca-Cola, que é uma empresa que atua em mais de 200 países, tem mais de 220 produtores locais, parceiros locais que fabricam a Coca-Cola, é dona de mais de 500 marcas, tem o market share gigantesco das 5 maiores marcas de refrigerante do mundo. Ela é dona de 4, né? Coca-Cola, Coca-Cola Diet, Fanta e Sprite. Então, ela é uma empresa muito mais consolidada e o risco desse dividendo é muito menor. Por isso que o yield, proporcionalmente, tende a ser menor do que quando você recebe um dividendo de uma empresa mais arriscada. Um outro exemplo muito clássico pra mim, nesse sentido, é a Ambev. A Ambev é uma empresa que distribui 100% do lucro e esse dividendo, ele representa um valor pequeno em relação ao tamanho da empresa, porque a empresa já é consolidada, já tem 60% do mercado aqui do Brasil, onde é a principal atividade dela. O mercado de cerveja vai tender a crescer conforme a renda per capita aumente, então não depende tanto da empresa. Então, uma empresa no estágio de maturidade, da mesma forma como a Coca-Cola está no estágio de maturidade muito maior, a Ambev também está do que numa empresa pequena. Então, é muito importante a gente avaliar o risco que cada uma dessas empresas tem pra você conseguir perceber por que o mercado precifica uma empresa de uma forma e outras empresas de outra forma. Normalmente, os maiores descontos, quando você vai fazer valuation ou quando você vai ver o valor de uma empresa, normalmente os maiores descontos estão nas empresas que são mais arriscadas. O mercado não é bobo e não vai te dar uma empresa de alta qualidade por um valor muito baixo. Próxima pergunta aqui do Dursinho. Dursinho perguntou, quando compra Tesla, compra-se SpaceX também? A Tesla hoje, pra quem não sabe, ela é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Ela já fabrica hoje o Model 3, que é o sedã mais vendido dos Estados Unidos inteiro, de todas as classes, mais que Honda Civic, Corolla, mais que todos os carros elétricos, mais que BMW, Audi. E é um carro razoavelmente caro, custa ali na faixa de 34 mil dólares, bem mais caro que os concorrentes. Já é o sedã mais vendido dos Estados Unidos. E o CEO da Tesla é o Elon Musk. Deve ser por isso que você perguntou se a SpaceX tem alguma coisa a ver com a Tesla. Mas não. A SpaceX é um projeto do Elon Musk, que é o CEO e o principal acionista da Tesla, fora da Tesla. Então, ele já deixou bem claro que eles não querem abrir o capital da SpaceX, porque o objetivo da SpaceX não é dar lucro. O objetivo da SpaceX é ir pra Marte. Tem esses foguetes, que vocês já devem ter visto os foguetes pousando de forma automática. A SpaceX vem fazendo um trabalho fenomenal. Eles conseguiram reduzir o custo de lançamento de um foguete pra 30% do que o custo tradicional, fabricando todos os componentes do foguete e reaproveitando parte do foguete que vai pro espaço, depois volta e pousa, o que não era aproveitado anteriormente. Então, o Elon Musk criou a SpaceX pra desenvolver um projeto, pra conseguir fazer esse projeto dar dinheiro, que no caso é colocar satélites em órbita de forma muito barata, e pra pegar esse dinheiro e conseguir colonizar Marte. É o grande objetivo dele na SpaceX. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, mas as duas são controladas e são geridas pela mesma pessoa, que é o Elon Musk. Carol perguntou aqui o seguinte, o que faz mais sentido para um holder? Ações de dividendos ou valorização? Que no caso, eu acho que seriam as empresas de crescimento. Bom, Carol, obrigado pela sua pergunta. O que a gente tem, né? É difícil a gente colocar uma empresa dentro de uma caixinha e dentro de outra, né? Ah, essa empresa é só dividendo, essa empresa é só crescimento. Normalmente, é importante a gente entender que tem uma estratificação. Uma empresa pode ser 100% de crescimento, como, por exemplo, é o caso da Tesla, que a gente estava falando aqui anteriormente. Ou uma empresa pode ser 100% de dividendo, que seria uma empresa como a Ambev, que distribui 100% do lucro. Mas mesmo as empresas de dividendo, elas normalmente têm um crescimento esperado ainda na perpetuidade, que é o período que elas já estão, nem que seja ali pela inflação, um pouquinho acima da inflação. Então, é importante entender que toda empresa tem, sim, um crescimento esperado, mesmo uma empresa que distribui muitos dividendos. Bom, as empresas de crescimento, elas normalmente apresentam um risco maior do que as empresas de dividendos, via de regra, tá? De uma forma geral. E isso faz com que, ao passo que você tenha mais empresas de crescimento na sua carteira, a parcela maior dos resultados desses investimentos estão muito lá no futuro, porque o que você está buscando é o crescimento da empresa lá no futuro. E as empresas de dividendos, elas, obviamente, todo investimento, o retorno está no futuro, mas as empresas de dividendos, você tem uma previsibilidade maior. Você tende a ter um desvio menor dos resultados da empresa nos próximos anos. Então, isso dá um pouco mais de solidez na sua carteira. O que eu recomendo? Você ter os dois tipos de empresas, porque aqui no Brasil, é muito comum uma empresa que distribuiu 100% do lucro dos dividendos em um ano, decidir reter os dividendos no outro ano para crescimento. Ou uma empresa que era de crescimento começar a distribuir mais dividendos. O Peter Lynch tinha uma frase muito boa em relação a isso, que ele falava que toda empresa de crescimento no futuro vai se tornar uma empresa de dividendos. Existe uma evolução natural das empresas, que é a partir do momento que a empresa nasce, ela tende a cada vez ir buscando mais mercado. Nenhuma empresa nasce com 100% do mercado. Então, ela vai buscando se consolidar dentro do mercado, vai crescendo dentro desse mercado, precisa crescer para ter o ganho de escala. Uma empresa grande consegue produzir melhor e mais barato do que seus concorrentes, por isso que é importante a empresa crescer e ganhar market share. Então, ela consegue o ganho de escala até chegar na maturidade, onde ela vai crescendo cada vez menos, já é consolidada no mercado, e aí vai distribuir mais dividendos, porque não tem muito o que fazer com aquele dinheiro. Então, é uma evolução natural das empresas, e eu não daria necessariamente prioridade para uma ou para outra, mas eu faria uma composição dentro da carteira, ou com um pouco mais de dividendos, ou com um pouco mais de crescimento, dependendo de quais sejam seus objetivos. A próxima pergunta aqui é da Diana Soares. Qual a diferença entre investir em IVVB11 ou IVV? Ambos não seguem o S&P 500? Boa pergunta, tá, Diana? Bom, o IVVB11 é um ETF listado na Bolsa aqui do Brasil, ou seja, você abre a conta na corretora, pode comprar esse ETF, e o que esse ETF basicamente faz é comprar o ETF IVV, por isso chama IVVB11, ele compra cotas do IVV que são listadas na Bolsa lá dos Estados Unidos. E por que eu pessoalmente não gosto do IVVB11? Porque você vai pagar uma taxa de administração a mais no IVVB11, porque você está investindo aqui no Brasil e ele está comprando outro ETF, então você tem a taxa desse outro ETF, que é muito baixinha, o IVV, se eu não me engano, a taxa dele é de 0,04% ao ano, isso lá nos Estados Unidos. E o IVVB11, ele tem uma taxa de administração de 0,24% ao ano, ou seja, você está pagando 0,24% ao ano para ele comprar um ETF que você poderia comprar lá no exterior. Além disso, o IVVB11 tem um problema fiscal que é o seguinte, o IVV lá dos Estados Unidos, ele investe em 500 ações do S&P 500, então você tem as 500 ações, o IVV investe nessas ações, o IVVB11 vem e investe no IVV. As ações dos Estados Unidos distribuem os dividendos para o IVV e o IVV distribui os dividendos para os seus acionistas. E os dividendos, eles ficam retidos lá nos Estados Unidos em 30%. Todos os dividendos nos Estados Unidos são tributados em 30%. Isso não é um problema, inclusive, a gente pode deixar um assunto para um próximo vídeo, mas o IVVB11, ele não distribui os dividendos. Ou seja, a partir do momento que você vai ter uma valorização do IVVB11 aqui no Brasil no longo prazo, uma parte dessa valorização vai ser dos dividendos que ficaram retidos. E essa valorização, quando você vender a cota do IVVB11, porque você não vai receber nenhuma renda passiva dele, você vai ter que pagar o imposto, que é o ganho de capital, de 15% sobre o ganho. E esse ganho que você teve aqui, boa parte foi por causa dos dividendos. Ou seja, se você tivesse investido direto lá no IVVB11, você teria recebido direto o dividendo e não teria essa ineficiência fiscal. então eu prefiro investir diretamente no IVV, se for o caso. Além disso, quando você investe no IVV, abre uma conta lá nos Estados Unidos, manda o dinheiro para lá, o seu dinheiro está de fato lá no exterior. Aqui no Brasil, apesar de ser um ativo que é lastreado em um ativo lá no exterior, o seu dinheiro continua aqui no Brasil, sobre a legislação brasileira, sobre a jurisdição brasileira. Então você não tem o benefício da diversificação, da regulação, de uma forma geral, de investir em dois países diferentes. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, pessoal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá também e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí